No carnaval se você fica solta, eu fico igual a Claudinha Soltinha, soltinha, não venha com seu esquema De inventar briguinha No carnaval se você fica solta, eu fico igual a Claudinha Soltinha Se tocar a rocha, todo mundo gosta Todo mundo gosta, todo mundo gosta Se tocar pagode, vai no desce e sobe Vai no desce e sobe Eu disse se tocar pagode Vai no desce e sobe Vai no desce e sobe Vai no desce e sobe Mas quando a sirene tocar Calma Danilo, calma Danilo Ejaculação precoce Calma, a gente vai brincar Traga o microfone Venha Venha Não dá, o fio Vem cá, faz no meu microfone É bem grande Vem 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 Não, ele vai cuspir Ele vai cuspir, velho Tá bom, tá bom Faça daí mesmo Atenção Eu quero um beatbox Só pra mostrar Quando a sirene tocar Quando a sirene tocar É o dance de aloque Esse é o dance de aloque É não, velho Vamos fazer o seguinte Vocês ouviram a letra, né? Não venha com seu esquema De inventar briguinha No carnaval se você fica solto Eu fico igual a Claudinha Soltinha, soltinha Não venha com seu esquema De inventar briguinha No carnaval se você fica solto Eu fico igual a Claudinha Soltinha Se tocar a rocha Todo mundo gosta Todo mundo gosta Todo mundo gosta E se tocar pagode Vai no decisão Vai no decisão Eu disse Se tocar pagode Vai no decisão Já vejo isso no bloco Do carnaval do Salvador Já vejo o povo subindo Do Cristo E quando a sirene tocar Aí vocês vão subir Marretando Eu vou dizer Repulsação em Salvador Repulsação em Salvador Repulsação em Salvador Estamos ensaiados? Posso botar o pau no olho agora? Ok Lascando minha banda Essa é nova Vai! Vai! E não venha com seu esquema De inventar briguinha No carnaval se você fica solto Eu fico igual a Claudinha Soltinha, soltinha Soltinha Não venha com seu esquema No carnaval se você fica solto Eu fico igual a Claudinha Soltinha E se tocar a rocha Todo mundo gosta Todo mundo gosta Todo mundo gosta E se tocar pagode Vai no decisão Vai no decisão Vai no decisão Vai no decisão E se tocar pagode Vai no decisão Vai no decisão Vai no decisão E quando a sirene tocar Vai no decisão Joga o desse diálogo Atenção E no pé do chão Pula Pula E a cadeira E não venha com seu esquema De inventar briguinha No carnaval se você fica solta Eu fico igual a Claudinha Soltinha, soltinha Soltinha, soltinha Com seu esquema Se você tá briguinha Fica solta Eu fico igual a Claudinha Soltinha Se tocar a rocha Todo mundo gosta Todo mundo gosta Todo mundo gosta Eu disse se toca pagode Vai no descensore Vai no descensore Vai no descensore Eu disse se toca pagode Vai no descensore Vai no descensore Vai no descensore Mas quando a sirene tocar Jogo desse dialogue Atenção Prepara, prepara Prepara pra decolar Vou repetir E o E.B.N. subiu É pulsação em Salvador É pulsação em Salvador É pulsação em Salvador Segura a cozinha, vá Motor, vale bom no carro, vale bom no carro Eu quero sentir a pulsação O carro andando, dando a volta Só mais um pouquinho, irmão Essa posição, o som tá bom? Então ok, vamos ficar aqui mesmo, motor Não me obedeça não, me obedeça não, tô louco, ok? Atenção Então venha com seu esquema De inventar briguinha No carnaval se você fica solta Eu fico igual a Claudinha Diga aí! Soltinha, soltinha E não venha com seu esquema Eu quero ouvir o soltinha bem alto, vamos brecar, hein? No carnaval se você fica solta Eu fico igual a Claudinha O quê? Se tocar a rocha Todo mundo gosta Todo mundo gosta Todo mundo gosta Se tocar o pagode Vai no desce e sobe Vai no desce e sobe Vai no desce e sobe E se tocar o pagode Vai no desce e sobe Vai no desce e sobe Vai no desce e sobe É carnaval em Salvador E não venha com seu esquema De inventar briguinhos